Tô te filmando, guri. Tu mesmo, tá olhando. Agora sim, mas eu tô mostrando. Fácil. Oi, oi, tudo bem? Eu sou o Rafael Nunes, apaixonado por animais, e esse é mais um vídeo para o nosso canal Conviva Bicho. Você costuma dar a mesma comida que você come para o seu cachorro? Então fica ligado nesse vídeo que eu tenho algumas recomendações para você e você pode estar fazendo uma coisa muito errada. Antes de mais nada, só quero deixar registrado aqui que a intenção desse vídeo não é criticar quem faz isso, tá? Mas apenas alertar para algumas coisas que você precisa saber se você alimenta o seu cachorro com a própria comida que você também come. E se você quiser aprender a preparar receitas com alimentação caseira para o seu cachorro, eu vou deixar aqui em cima, nesse cardzinho que acabou de aparecer aqui, um ebook para você acessar de receitas caseiras que você vai poder aprender a preparar várias receitas naturais e da forma correta. Então vale a pena dar uma olhada. Então vamos começar falando da alimentação caseira, né? Essa que a gente prepara com temperos, condimentos, óleos e afins que a gente prepara para a gente e a gente acaba dando para os nossos animais, principalmente para o nosso cachorro. Então, assim como nós também temos que equilibrar a nossa alimentação, tomar cuidado para não ingerir muito sal, muito sódio, glúten, farinhas, enlatados, condimentos processados, enfim, todas essas coisas que fazem mal para o nosso organismo, para os cachorros podem fazer muito mais mal, né? Podem ser pior ainda. Então, não é interessante que você alimente o seu cachorro ou o seu gato também, já vou deixar a deixa aqui para quem tem gato também, já que esse canal trata de cachorro e gato, mas nesse vídeo aqui, principalmente, a gente vai se referir aos cachorros e no próximo vídeo eu posso trazer alimentação para gato também, mas é praticamente a mesma coisa, tá? Então, quando a gente faz essa alimentação desregulada, a gente acaba tendo uma propensão maior, um risco maior a desenvolver doenças como hipertensão, entupimento das artérias, obesidade, anemias, enfim, várias coisas que podem nos acometer e também podem acometer os cachorros também. Os cachorros também desenvolvem esses tipos de doença que a gente também desenvolve, né? Então, muitos cachorros a gente vê, muitas vezes, cachorros gordinhos, né? Andando por aí e pode comer apenas a sua ração, mas também pode ser por causa da alimentação em excesso, no caso da alimentação caseira que a gente está falando por enquanto. Então, é muito importante que você evite dar a própria comida que você faz para você se alimentar, para você se alimentar, né? Com todos esses temperos aí que eu citei para o seu cachorro, tá? Mesmo que ele peça, mesmo que ele fique latino, como você vai ver aí nessas imagens que eu fiz aí agora com os cachorros aqui da minha família, né? Toda vez que eles vão almoçar aqui, eles acabam dando comida para o cachorro também. Então, é carne, é arroz, é macarrão, tem algumas saladas também, como cenoura, né? A cachorrinha aí que você vê a Shih Tzu, ela adora cenoura, sempre que está preparando, eles dão cenoura para ela. Mas, enfim, não é só isso que eles acabam dando, né? Então, eles acabam alimentando o cachorro por pena, né? Porque na hora da alimentação ele fica ali ou latindo ou em cima da gente pedindo mesmo a ração, pedindo a comida, né? E aí a gente acaba cedendo porque fica com pena e tal. Então, isso pode acabar trazendo muitas complicações para o seu cachorro. E assim como a gente desenvolve, não é do dia para o outro, né? É claro que se você der algumas vezes, não vai fazer tanto mal. Agora, se você começar a alimentar o seu animal apenas com esse tipo de alimentação, né? Você, com certeza, vai estar prejudicando a saúde dele e diminuindo a expectativa de vida do seu pet. Então, muito cuidado ao administrar esse tipo de alimentação temperada diariamente, tá? Então, como eu falei antes lá no vídeo, dá uma olhada aqui nesse card aqui porque tem aqui esse book, uma receita, diversas receitas, na verdade, muito legal que fala justamente sobre como preparar receitas caseiras da forma correta. Então, agora vamos falar da ração. Bom, a ração não tem muito o que falar, na verdade, né? As rações, elas já são preparadas justamente para os pets, justamente para cachorro, para gato, enfim. Já tem todo um estudo, né? E uma tecnologia e testes justamente para oferecer aos animais, aos cachorros, né? Uma alimentação mais equilibrada com fibras, vitaminas, minerais que os cachorros precisam na quantidade ideal para cada tipo de cachorro, para cada tamanho de cachorro, né? Quando você vai comprar a ração, por exemplo, você sabe que tem para filhote, porte pequeno, porte grande, porte gigante, enfim, para cachorro idoso. Então, você pode escolher a melhor ração dependendo aí do seu cachorro, da idade dele, enfim, da raça. Então, tem uma variedade de rações e são, como elas são testadas, né? Como eu já falei, elas oferecem, então, uma segurança maior para você na hora de se alimentar, né? Mas é bom ficar atento também porque existem algumas rações aí no mercado que não são tão boas, que elas não oferecem a todos os nutrientes necessários para os animais. Então, principalmente aquelas que têm corantes, aquelas rações coloridinhas que acabam atraindo mais o olhar, né? Tanto nós quanto um dos cachorros, a gente acaba achando mais agradável visualmente essas rações. É bom tomar cuidado porque essas rações coloridas geralmente podem, geralmente trazem muito corante, o que não é benéfico para o seu cachorro. Então, procure aquelas marronzinhas, né? Aquelas sem coloração. E é sempre bom, claro, dar uma olhada lá no pacote, na ração, para você ver a tabela nutricional. E, lógico, também procurar um profissional especializado, né? Um veterinário, né? Quando você for levar o seu cachorro no veterinário, você pergunta para ele como a melhor forma de alimentar. A maioria dos veterinários recomendam a ração porque, justamente, como eu falei, elas são mais seguras e mais apropriadas. Mas nada impede que você também venha a preparar a própria alimentação do seu cachorro. Esse é um nicho que está crescendo bastante no mercado. Já existem diversas alimentações naturais, né? A base de frango, arroz, carnes, enfim, preparadas para o seu pet. Vale a pena dar uma pesquisada. Então, eu vou ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado de mais esse vídeo aqui do nosso canal e que tenha sido útil para você. Não deixe de assinar aqui o canal do Conviva Bicho, dar o seu like e, se você tiver qualquer dúvida, deixe aqui o seu comentário se você alimenta o seu cachorro com a comida caseira ou com a ração e o que você acha disso, ok? Então, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! E aí